Você não precisa esperar mais. Adquira seu lote no mais novo residencial de Gouveia. Residencial Vila da Serra. Lotes a partir de 240 metros quadrados, completa infraestrutura e parcelas que cabem no seu bolso. Aproveite condições de lançamento. BR 259, anexo ao trevo, a 2 minutos do centro. Residencial Vila da Serra. 38 999 12 51 80.